Quando a gente olha para o Rodrigo, ficou ontem aquela discussão já no Twitter, vendo o menino jogar do jeito que ele estava jogando. Ele já tinha jogado assim contra o Chelsea e agora contra o Manchester City. Vocês acham que tem vaga para ele na seleção para a Copa do Mundo? Ah, tem que ter. Tem que ter. Se o Tite não levar é maluco. Um jogador com a capacidade de entrar e decidir jogos, como ele tem mostrado no Real Madrid, não tenho a menor dúvida que o Rodrigo tem que estar na lista. É absolutamente, para mim, um dos 23, mesmo sem chamar 26, o Rodrigo, para mim, tem que estar na lista. Eu concordo também, acho que o Rodrigo tem crescido, cresce nas horas importantes, em horas decisivas, embora ele esteja na posição que a seleção, acho que é a melhor, a posição mais bem servida da seleção, talvez. Tem Antony, Rafinha de um lado, daí tem Vinícius Júnior do outro, dependendo da situação do Neymar. O Neymar não joga mais de ponta, mas a gente sabe que ele pode eventualmente atuar. Então é uma posição muito bem servida, mas acho que o Rodrigo está mostrando que merece. E o Tite é um antigo admirador do Rodrigo, ele sempre fala muito bem, já falou bem em outras entrevistas que eu fiz com o próprio Tite, naquela época que era a comparação, Tite ou Rodrigo, é, Rodrigo Júnior ou Vinícius? Olha eu misturando tudo aqui, Rodrigo ou Vinícius Júnior? Rodrigo ou Vinícius Júnior? E aí ele sempre falou, não, o Rodrigo saiu do Santos mais pronto do que o Vinícius saiu do Flamengo e tal. Eu gosto muito do Rodrigo, o Rodrigo vai ser realidade. Então a gente já sabe que o Tite tem já esse carinho aí pelo Rodrigo, o Rodrigo está correspondendo. Acho que ele vai conseguir a vaga, mesmo que for só 23 nomes, acho que o Rodrigo vai estar na Copa do Mundo sim.